Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade, aí galerinha, tô mostrando pra vocês aí um pouquinho aí do trabalho aí, ó Criatividade Ceará que a gente produz aqui pros nossos clientes, Hortifruti aqui, ó, show de bola aí, ó Todos os tipos de salada aqui, ó, salada Califórnia, salada César, salada Verão, salada Fantasia Show de bola aí, tudo de bom e de melhor aí, ó Isso aqui é um pouquinho do nosso trabalho aqui, do que nós faz pros nossos clientes aqui, Hortifruti aqui, todos os dias aqui, ó Essa área aqui é só de vaca aqui, ó, todos os tipos, ó, cenoura com vaso, sopinha, cenoura com chuchu, salada maionese, seleta de legumes, seleta de sopa, legumes frio, sopão, sopão rosto Aipi processado, batata barulho aqui, ó, show de bola Batata inglesa, tá arrumaçãozinha aqui pra ficar legal, ó, batata inglesa, chuchu, beterraba palha, abóbora jaconesa e abóbora madura aí, ó, show de bola aqui, ó Isso aqui é o que nós faz todos os dias aqui, nossa missão é só resolver essas paradinhas aqui, ó O nosso cliente Hortifruti aqui, ó A isenção é só de salada aqui, ó Chapada até o talo, ó Folha, tudo higienizado aqui, ó, cheio de bola Então é isso aí, se gostou do vídeo, já sabe, aquele like, se inscreve, tá, vamos juntos